A polícia militar de Três Pontas prendeu um homem suspeito de tentativa de roubo na avenida Juscelino Kubitschek. O corpo, de acordo com os militares, um homem, ele abordou... Ah, mas não pode, estrangulou uma mulher que andava pelo local. Rapaz, como não conseguiu aí roubar o celular da mulher, ele fugiu para o Matagal. Populares cercaram o caboclo lá, enquanto a polícia era acionada. A polícia veio e a onça bebeu água também. Põe no ar, Cláudio. Durante sua prisão, o autor resistiu à prisão, sendo necessárias técnicas para quebrar sua resistência e realizar sua imobilização e sua algemação. Em contato com a vítima, a vítima havia... estava com o celular, relatou que estava com o celular, e o autor primeiramente tentou conversar com ela, distraindo, e posteriormente, ela tentou estrangular a vítima para substrair o celular.